A E3 2021 já acabou, é isso aí, você pode nem ter percebido que ela começou, porque ela foi muito rápida e teve não lá muita coisa, mas ela já começou e já acabou. E é isso aí, como sempre, todo ano o que a gente faz aqui na Jamele Games é trazer pra você um resumão com os 5 melhores jogos da E3 2021. E3 2021 O primeiro jogo da nossa lista é o Forza Horizon 5. É, tinha que ser, sempre que sai um Forza Horizon novo ele precisa entrar nessa lista, porque são os melhores jogos de corrida aí da atualidade, cara. Realmente é uma franquia sensacional e o desse ano, o que tá bonito, meu amigo. Tem algumas cenas que eles mostraram que realmente você confunde com a realidade, não tem mais o que falar. Não é só os carros, mas agora que estão absurdamente reais. O cenário tá um absurdo, as partículas que voam no cenário. Cara, tá fantástico, sensacional. E, cara, a gameplay a gente sabe que é divertida, o Forza é muito bom nesse quesito. Então, vai combinar esses visuais maravilhosos aí, pra você ficar realmente embasbacado com a qualidade da gameplay que a gente já conhece da série Forza. Então, cara, é uma compra certa aí, que é um jogaço, com certeza. E eu tô empolgadaço pra pegar, pra hora que sair o Forza Horizon 5. O segundo jogo da nossa lista é um pouco estranho, que é o WarioWare Get It Together. WarioWare Get It Together. Jogar em grupo, jogar em galera, numa festa e tal. E agora que a pandemia tá finalmente chegando ao final, ter um jogo desse pra jogar quando acabar a pandemia e quando a gente poder voltar a se reunir em grupo, vai ser fantástico, cara. E o WarioWare Get It Together vai ser sensacional pra essas coisas. E até pra jogar sozinho em casa e fazer você parecer um idiota, pelo menos sozinho, né? Então, você vai parecer um idiota só pra você mesmo. Então, tá valendo. O terceiro jogo da nossa lista é ele, Replaced. É um jogo que eu não esperava, eu nem fazia a mínima ideia que existia e ele apareceu. E é um jogo indie, cara. Mas olha só os gráficos desse jogo. Que coisa sensacional. Jogo maravilhoso. Ele é um jogo meio Metroidvania, eu acho. Não sei porque a gente só tem esse trailer pra mostrar, mas eu fiquei muito empolgado pelos gráficos. O estilo da gameplay parece ser bem rápido, assim, né? E eu acho que vai ser um Metroidvania. Talvez não. Talvez seja um jogo linear, só que você vai indo pra frente e passando as fases. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei ainda. Temos que esperar mais informações. Mas eu fiquei muito empolgado só pelo estilo gráfico. O estilo que parece que vai ser a história, assim, a pegada do jogo vai ser bem diferente. É um negócio meio no ar, assim. E olha só a beleza que tá desse gráfico. Eu não consigo falar outra coisa além desse gráfico, porque eu achei maravilhoso. Que estilo artístico lindo. E pra mim ele foi o jogo mais bonito da E3. Então ele tinha que estar aqui nessa lista. O quarto jogo da nossa lista é o Legend of Zelda Breath of the Wild 2. É isso aí. Saiu finalmente um trailer com gameplay, cara. E olha só isso. Meu Deus do céu. Eu já estou muito empolgado. O primeiro Breath of the Wild é sensacional. Um dos melhores jogos aí da geração, com certeza. E o 2 parece que vai vir pra pegar com tudo. Porque agora, além de explorar o mapa de novo, que a gente já explorou no primeiro, a gente vai explorar os céus também. Então provavelmente a gente vai ter alguma mecânica pra você poder voar ou poder subir. Olha aí o castelo no final. O castelo do Ganon. Ele sai da terra. Cara, que coisa sensacional. O Link tá cabeludo. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. E não tem muito mais o que eu falar, porque o jogo fala por sip só. Então, cara. Vamos esperar muito aí pelo segundo Breath of the Wild. E o quinto jogo da nossa lista é o Metal Slug Tactics. Cara, e esse é outro jogo que me surpreendeu. Eu sou muito fã de Metal Slug. Eu já trouxe aqui no canal o Metal Slug pra vocês, cara. E eu sou ultra mega fã. Jogava direto nos fliperamas. Quando começou a ser Play 1, essas coisas, eu comecei a comprar também. E ia jogar pra caramba. E agora, depois de muito tempo sem ter um lançamento dessa franquia, lançaram um jogo completamente diferente. Um jogo de gameplay tático, né? Um RPG tático com a galera do Metal Slug. Então, cara, vai ser sensacional. Os gráficos estão maravilhosos. A gameplay parece que vai ser extremamente divertida. E como sempre, o Metal Slug é um jogo muito engraçado, né, cara? Então ele vai ser mais nessa pegada. Não vai ser um negócio sério. Vai ser um negócio pra você relaxar, se divertir e poder aproveitar toda a beleza da arte do Metal Slug com as cômicas animações que eles conseguem fazer, cara. Sensacional. Estou empolgadaço. É o jogo que eu estou mais esperando desse E3. Pra você ver o peso que tem Metal Slug em mim, cara. Então, sensacional. Metal Slug Tactics. Mas é isso aí, pessoal. Tiveram mais óbvio outros centenas de jogos aqui que foram anunciados na E3. E você pode deixar nos comentários aí o que você acha que deveria ter entrado nessa lista. Essa aqui é a lista aqui da Joinville Games. Então você pode fazer a sua própria. Não tem lista certa, né? Tem a lista de cada pessoa que está dentro do seu coraçãozinho. Mas é isso aí. Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também? E também? Wario!